No baile do jacaré, você vem naquele pique Vai sentar, vai sentar, vai sentar pro papai pique No baile do jacaré, ranzadinha naquele pique No baile do jacaré, ranzadinha naquele pique Comigo não tem caô, não tem essa de teta Bota um pouquinho na buceta Pesada dentro Pesada Mete, 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 sigo pentada direto Sigo pento, sigo pento, sigo pento, sigo pentada direto No baile do jacaré, você vem naquele pique No baile do jacaré, você vem naquele pique Vai sentar, vai sentar, vai sentar pro papai pique No baile do jacaré, ranzadinha naquele pique No baile do jacaré, ranzadinha naquele pique Comigo não tem caô, não tem essa de teta Bota um pouquinho na buceta Bota um pouquinho na buceta Mete, 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 sigo pentada direto Mete, 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 sigo pento, sigo pento, sigo pento, sigo pento, sigo pentada direto Tchau, tchau, tchau.